Dá uma maldade com uma criança dessa aqui. Oferecer a Ju e no final das contas carrega o meu filho. Você sente que ela vai aparecer? Eu sinto, sim. Estou me apegando muito com Deus. E sei que Deus, Deus é o Criador do céu e da terra. Só Ele salve, só Ele liberta, só Ele cura. Só Ele que dá a salvação para cada um de nós. Sem Deus, meu filho vai voltar sem salvo. Estou me apegando muito com Deus. Fez para a Ju. E aqui não trabalha igual a quantidade. Porque aqui é uma criança. A vida de uma criança, do inocente que está em Ju. O que você acha que aconteceu com ela? Eu só penso que, assim, eu só peço a Deus que ela esteja protegida. Esteja na proteção de mim. Só isso. Você acha que eles vai falar com ela para outra cidade, para outro estado? Não sei. Ela estava doente? Estava, sim. Experimentera, doente, barriga. Como é que é natural? O que é necessário? Eu eu olho!